Olha aqui como tá ficando, tá? Aqui a parte onde vai ficar a cuba, tá? Ali a parte do cooktop, aquela junção lá Isso aqui tá tudo de emenda Daqui a pouco ela vai começar a se juntar todinha, tá? Você vai ver fazendo ali a cuba, tá? Dando os acabamentos, galgando ela, tá? Tudo isso aí vocês vão aprender Que a gente vai ensinar aqui, ó, o tamanho, tá? A coisa linda, tudo em porcelanato esculpido, tá? Aqui, ó Vou ensinar como vocês fazerem, tudo direitinho, tá? E mostrando a instalação dela, tá? Vamos também mostrar a instalação dela Ela instalada Com o cooktop ali, com os armários embaixo, tá bom? Porcelanato branco, tá bom? Olha aí, coisa linda As frontes feitas também, as frontes lá feitas, tá bom? Esse é o trabalho aí que O canal Atalaya tá ensinando pras pessoas Terem uma renda em casa, tá? Lavatório, tanque Pô, cada coisa linda, tá? E é fácil de aprender É fácil Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.